Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Passo Fundo no Rio Grande do Sul e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade no Brasil. Então se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou apenas turistar lá pela cidade, fica aí que esse é um vídeo pra você mesmo. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve! Então bora lá? Buenas, Passo Fundo, pra quem não conhece, é uma cidade gaúcha de uns 200 e poucos mil habitantes que fica na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, uns 230 quilômetros de Porto Alegre, além de ser minha amada cidade natal, apesar de não viver mais lá desde 1996. E numa breve história, Passo Fundo tem esse nome por conta do Rio Passo Fundo que passa por ali. Nesse rio antigamente era por onde passavam os tropeiros, o gado, o couro e boa parte da galera que ajudava a desbravar o Brasil no século 19, incluindo os imigrantes e alguns indígenas. Esse lugar era muito importante porque servia como um centro de distribuição de produtos do Rio Grande do Sul para várias outras partes do Brasil. Então aos poucos a cidade foi se formando. Lá no início um paulista chamado Manuel José das Neves, o Cabo Neves, ganhou algumas terras por conta dos serviços prestados ao Império. Aí ele trouxe alguns empregados e a própria família e logo outras famílias chegaram, alguns forasteiros e mais tarde as estradas de ferro, que deram um gás pra toda essa região. Naquela época, pra entrar e sair do Rio Grande do Sul era necessário passar por Passo Fundo, que funcionava como um tipo de ponto de controle. Então já se liga na importância da cidade que nem era cidade ainda. Mas aí veio a tal da Revolução Farroupilha e Passo Fundo quase deixou de existir e, consequentemente, eu também nem existiria se eles não tivessem se segurado. De 419 habitantes que Passo Fundo tinha, só restaram 60 e em situação precária. Mas aos poucos, tudo foi sendo recuperado e em 1857 a cidade oficialmente nasceu. Mais tarde, novas rodovias conectaram Passo Fundo a Santa Maria no Rio Grande do Sul, depois a São Paulo e assim, no século 20, a cidade prosperou. Hotéis foram construídos, comércios, hospitais, indústrias e, obviamente, diversas casas pra galera ter onde morar. E se você se pergunta a origem do nome Passo Fundo, basicamente tem a ver com a profundidade e a abundância das águas do próprio rio Passo Fundo, que era chamado de Goiwem pelos indígenas. E foi em Passo Fundo, em 1894, que rolou a Batalha do Pulador, também chamada de Batalha de Passo Fundo, uma das peleias mais sangrentas da Revolução Federalista, que dizimou aproximadamente mil pessoas num período de apenas 6 horas. Em resumo, foi uma briga feia entre os republicanos e os federalistas que rolou um tempo depois da Proclamação da República e que resultou nos Maragatos assinando um Tratado de Paz um ano depois. Passo Fundo também se tornou sede do governo do Rio Grande do Sul entre os dias 1º e 3 de abril de 1964 em função do golpe militar numa transferência conhecida como Operação Farropilha. E depois de tanta maluquice, hoje Passo Fundo vive outros tempos. É uma das melhores cidades da região pra se viver. Tá na posição de número 176 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. O Brasil é uma das cidades mais densas do Rio Grande do Sul, com cerca de 260 habitantes por quilômetro quadrado, além de ser uma das mais verticalizadas pelo enorme número de prédios. É a sexta economia do Rio Grande do Sul. É um grande polo universitário, principalmente na área da saúde, uma referência em radiologia e radioterapia no estado inteiro. É uma cidade privilegiada por conta da sua localização geográfica e de entidades de pesquisa. É forte no agronegócio, no comércio, na indústria e no setor de serviços. Atualmente é conhecida como a capital do Planalto Médio, capital do norte, por conta da região onde é inserida no Rio Grande do Sul. E também é a capital nacional da literatura por conta da Jornada Nacional de Literatura que a cidade realiza a cada dois anos, desde 1981, e que constitui um dos maiores encontros literários de toda a América Latina. É lá que fica o único banco de tecidos musculoesquelético do Rio Grande do Sul. Inclusive é no Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, que pela primeira vez no Brasil foi organizado um banco de tecidos, isso ainda em 1981. Passo Fundo é uma cidade importante para toda a região norte do Rio Grande do Sul, principalmente pela oferta de empregos, pela educação e, é óbvio, por conta da saúde. E a terra natal, de alguns grandes nomes como Luiz Felipe Scolari, o Felipão, da modelo Letícia Birkauer, do compositor Yamandu Costa, de Maria Domingas Vaz de Lima, uma mulher supercentenária que supostamente teria vivido 117 anos e seria a mulher mais velha do mundo na época em que ela era viva, de Maurício Sirotsky, sobrinho, fundador do grupo RBS, e claro, de Diogo Alex Elzingo, esse lindão aqui que vos fala. E só uma curiosidade pra você que ama curiosidades, lembra daquele filme Sinais, aquele lá que tinha o Mel Gibson e tinha uns desenhos estranhos que apareciam nas plantações do mundo todo? Se você não assistiu então assista, porque em um determinado trecho do filme eles mostram uma cena de um ET que apareceu em Passo Fundo. Claro, eu sei a ficção, até porque em Passo Fundo dificilmente alguém gritaria It's Behind e teria alguém chamado Romero Valadares. Esse povo acho que a gente fala espanhol aqui, não dá pra entender. Mas chega de papo que essa introdução tá mais comprida que cuspe de bêbado. É hora de conhecer o que tem pra fazer por essas bandas. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Passo Fundo e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer Passo Fundo. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram que o link tá aqui na descrição. Entra lá e clica. Bem, Passo Fundo já deu pra perceber que tem história e é uma cidade importante e tudo isso se traduz em locais muito tops de serem visitados. Começando pela famosa Praça da Cuia com um monumento à Cuia, que é um símbolo Passo Fundense junto com a Catedral Nossa Senhora Aparecida, que vale a pena ser visitada. Também o Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto com o Teatro Municipal Múcio Castro e o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider com vários trabalhos e diversos artistas. O Museu Histórico Regional com um acervo da História da Região, a Academia Passo Fundense de Letras e a Biblioteca Pública Municipal Arnovil Misch. Os Marcos do Pulador também é outro lugar bacana de ser conhecido, já que foi lá que rolou aquela briga horrenda que eu expliquei antes. De um lado fica posicionada a Força Revolucionária e, uns 500 metros dali, o marco das Forças Legalistas Republicanas. Ainda o Parque Dagare, o maior da cidade onde ficava a ferrovia até 1986 e que hoje é um espaço de lazer e esportes. O Parque Linear do Sétimo Céu, um dos melhores e mais altos lugares para admirar a vista de Passo Fundo. A Avenida Brasil, a principal de Passo Fundo e comprida de se perder de vista, ali onde as pessoas gostam de se reunir para fazer uma fofoquinha básica e tomar um mate, praticamente tudo em Passo Fundo fica nessa rua e se não está ali, provavelmente está lá na Moron, que é onde fica a Rua do Comércio. A Rua Independência é outra que é bastante importante, já que a Vida Noturna de Passo Fundo rola por ali. Ainda o Museu do Automobilismo Brasileiro, a Capela São Miguel do século XIX erguida por escravos durante a Guerra do Paraguai, o campus da Universidade de Passo Fundo, um lugar que faz qualquer um morrer de vontade de estudar qualquer coisa só para ficar zanzando por lá. A área verde da UPF é fantástica. Outros atrativos ali são a Biblioteca Imundo da Leitura e o Museu Zoobotânico Augusto Rusch. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece Passo Fundo, utilize a hashtag MinhaFoto no Elzinga quando publicar algo nas suas redes sociais e as melhores fotos serão repostadas. Seguindo o baile, outro lugar bacana é a Fazenda Tropeiro Camponês, também a Praça do Teixeirinha, o Gaúcho de Passo Fundo, um ícone da cultura gaúcha que na verdade nasceu na cidade de Rolante, mas que foi acolhido por Passo Fundo e sempre deixou bem claro seu amor pela cidade. Ainda o chafariz da Mãe Preta que conta a lenda que a fonte nasceu das lágrimas de uma escrava chamada Mariana e que mesmo com longos meses sem chuva a fonte nunca seca. Dizem em Passo Fundo que quem bebe da água da Mãe Preta a Passo Fundo sempre retorna. E essa é uma lenda interessante porque dizem que a Mãe Preta era escrava do Cabo Neves, que eu falei antes. O nome dela era Mariana e ela tinha só um filho que um belo dia se foi embora. A mulher esperou tempos e tempos, chorou todas as pitangas e o guri nunca voltou. Nisso Jesus apareceu pra ela e disse que seu filho estava junto a Deus Pai, correndo feliz da vida pelos potreiros, mas pela situação dela ele concedeu um pedido. Então a escrava pediu pra ficar junto a seu filho na casa de Deus, mas que antes queria deixar uma fonte pra que quem bebesse dela sempre retornasse a Passo Fundo e não fizesse como seu filho fujão. Assim seu pedido se realizou e uma última lágrima escorreu pelo rosto dela, caiu no chão e dali nasceu a fonte que nunca mais secou. Lindo, né? Voltando, ainda a Praça Tamandaré, a primeira da cidade. O complexo turístico da Roselândia, com uns 200 hectares cheio de sedes, campestres, centros de tradições gaúchas, parque de rodeios, cartódromo e muita mata nativa. Também o túmulo de Maria Elizabeth no Cemitério Vera Cruz, que é um lugar onde as pessoas vão pedir bênção e proteção. Conta a história que quando ela tinha 14 anos foi atropelada e morreu, mas antes disso ela havia previsto a própria morte. Ainda o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o Passo Fundo Shopping, o maior da região Norte do Rio Grande do Sul, as inúmeras cervejarias artesanais como a Farrapos, o Museu Tradicionalista, Cetegela Lau Miranda, o Moinho, o Primaves, a Caravela. E caso você não saiba, lá em Passo Fundo fica a rota da literatura. O Marco fica na Praça Armando Sbeguen com a Árvore das Letras, junto com o Monumento aos Tropeiros, numa alusão à origem do nome de Passo Fundo. E dois túneis de literatura com diversos textos literários trocados periodicamente. E pra finalizar, Passo Fundo, além de tudo isso, também cedia o Festival Internacional do Folclore, além de diversos eventos voltados para os costumes tradicionalistas gaúchos, sendo um deles o encontro do Bando Neon que busca preservar a cultura do instrumento. Bem, pessoa, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre o Passo Fundo e se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à sua vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porquê e assistiu até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.